Fala galera! E aí gente, boa noite! Boa noite! Estamos aqui na casa do Jairo, né? O famoso Jairinho. O famoso Jairinho. Quem não conhece ele, hein? Quem não conhece? Ele é conhecido, hein gente? Ele é conhecido. Franqueira. Ele tá morando em Okinawa, aí ele falou que a gente podia vir aqui, ele vai receber a gente pra bater um papo. Sim. Para a estreia. Do nosso novo quadro. Na contramão. Na contramão. É um quadro muito legal, tá gente? A gente vai estar estreando com ele. Vai falar um pouco sobre a vida dele aqui em Okinawa, de como que é viver aqui. O Vini soltou uma caixinha de perguntas. Não só vamos? Não só vamos e no meu. E no particular dele, né? Pra o pessoal colocar, né? O que é saber dele, aqui, né? Como que é morar em Okinawa, coisa do tipo, né? Ou trabalhar aqui em Okinawa, né? Nesse quadro na contramão, a gente quer trazer pessoas que literalmente foram na contramão. Que saíram do trabalho convencional. Sim, que todo mundo faz. Naquela rotina de Japão. Que todo mundo sai que é cansativo e tal. E tentou qualquer coisa. Viver de uma forma diferente. Ou tentar um emprego diferente. Ou esporte diferente. Qualquer coisa do tipo. Isso. A gente quer trazer essas pessoas. Tanto pra inspirar você que tá assistindo. Que tá querendo fazer alguma coisa diferente. Inspirar nós também. E nós também. Que a gente também tá querendo dar uns passos pra frente, sabe? Um up. Sim, sim. Então, esse quadro veio a calhar bem legal. Acho que é uma ideia bem legal. Espero o feedback de vocês. Sim. Cuidado. Vamos tocar a campanha. Vamos lá. O nosso menino tá ali, ó. E ele disse que é aqui. A casa aqui. Cada casa. Olha isso aqui. Eu não sei. Eu acho que eu errei a rua. Olha isso aqui. Vou falar pra você. Rua sem saída. Mas disse que é aqui, né? Vamos lá. Disque. 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 Aí aparece um japonês aí. Oi, de casa. Gente, aqui é normal ter esses portãozinhos assim, mas é só de enfeite. Olha lá. É ele mesmo. Ele não. Rapaz. Olha quem chegou em aqui não. Que isso, velho. Que por aí, gente. E aí? Oi, tudo bem? Bom? Como você tá? E aí, tudo bom? Prazer. Bem? Bem. Pisei no seu pé. Me perdoa, gente. Olha aí. A gente vem visitar a casa da pessoa e ele já chega pisando na pessoa. Licença. Com licença. Esse é o Blue, gente. Olha o Blue. Olha o Blue. Que bonitinho. Vai morder aí. Não, vai morder não. Não, ele não morde não. Ele gosta de mulher. De homem, ele não gosta não. Oi, Blue. Fala oi pra câmera. Spica. Blue, spica. É nada. Caraca. Olha isso aqui. Rapaz, e aí, maninha? Onde você tá? Tô bem, hein, Cê? Tá de boa. De boa, cara. Quanto tempo, velho. Saudade de você, mano. Primeira vez. Isso é doido. O bagulho é da hora demais, né? Oxe, parece o Brasil. O bagulho é bonito demais, velho. Gostoso demais. Gente, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Ai, meu Deus. Eu tô vivendo errado. A gente tá vivendo muito errado. Não é pouco errado, não. A gente tá vivendo muito errado. É quando a gente sai realmente do espaço que é do dia a dia da gente. Que a gente vê outras pessoas fazendo o que a gente já tá acostumada a fazer. A gente fala assim, cara, a gente tá vivendo errado. Não é possível. Onde que eu errei nessa vida, entendeu? Em oito anos de Japão. Mas ainda há tempo, né, de mudar, né? Em quarenta anos de Japão. Você tem que criar coragem. Porque muitos pensam, né? Mas não... Não conseguem pôr em prato. Não executa, né? Muitos falam, ah, eu quero. Mas fica só, né? Eu quero. Eu também. Quando eu vim aqui... Vamo, vamo. Vamo, né? Tá vendo? Tem que... Ai, tem que... Foi o quê? Coisa de um mês, né? Errar, vamo, não é pouco nada. Tá bom, vamo. Se bem que pensando assim, o máximo que pode acontecer é dar errado e voltar. E volta pra rama. É igual o Brasil, né? É. Ah, vou tentar alguma coisa no Brasil. Vou pro Brasil, tentei e não deu certo. Ah, volta pro Japão. Porque rama ali, a gente sabe como funciona, né? Tipo... Sabe tudo. Você consegue arrumar trampo, coisa do tipo, né? Verdade, verdade. E galera, ele tá preparando um churrasco pra nós ali. Vamo, vamo. Você deixa o churrasqueiro. Depois eu volto com vocês com a churrasqueira, beleza? Ah, demorou. Segura aí, é um minutinho. Isso aí, galera. Acompanha o vídeo aí. A gente vai sentar ali depois pra bater aquele papo, né? E é nóis. Só vamos... Pegando que tá. Vocês querem trocar de lugar? Não tá pegando muito eu. Não, eu não sou protagonista, hein, gente? Pode que é. Você que é a diretora desse quadro. Ah, é, pessoal. Ah, é verdade. É verdade. A ideia do quadro é dela. A ideia do é minha. É o... Ah, é? É. A diretora, se tiver ruim aí, ó, você desculpa ela depois. Aí você se reclama com o editor, porque você trabalha do editor, entendeu? O editor é quem faz milagre. Eu sou visita. Eu sou visita, gente. Então, na verdade, esse quadro a gente tava conversando, eu vi, não lembro o que que a gente tava falando, porque daí a gente falou, eu falei, eu sou, né, esse do... Na contramão. Essa questão de fazer as coisas totalmente diferente, né? Eu falei assim, ah, a gente já vai pro Okinawa, daí eu vim e falei assim, ah, demorou ver com o Jairo. A gente tava conversando com ele, né, de ver, pra ele estrear o quadro e ver outras pessoas, né, que realmente abriu mão, igual vocês, né, abriu mão da mordomia, no caso, né, financeira, abriu mão da mordomia financeira, igual o Jairo tava falando, da roupa, do carro, essas coisas, né? E assim, da mordomia de rotina também, né? Também. Você se acomoda naquele ciclo, sabe? Tipo, né? Você fica lá, né? Que é fácil, na verdade, né? Você só vai lá, trampa, ganha dinheiro, compra o que você quer e, tipo, né, e fica naquela, né? Esperar um feriado prolongado pra poder viajar, né? Pra vir pra o final, pra o final. Isso, isso que é diferente. Sim. Lá você só trabalha pensando no final de semana ou no feriado lá pra frente, né? Aqui você não trabalha pensando em nada, você só trabalha, bom, hoje eu vou na praia. Pensando em hoje, é, hoje eu vou pra praia. Você olha só, você fala assim, caraca, hoje tá bom mesmo, e hoje é dia. Você tá tendo onda, hoje é dia de surfar. E outra, muitas pessoas aqui tiram a carta de mergulho, chega no final de semana, você vai lá em Sunabe, que é um lugar que fala Sunabe. Cara, lá tem um estacionamento grátis. Do lado é praia. Você é lotado de gringos japonês, tira o equipamento dele de mergulho, sobe a escada, desce e vai mergulhar. Isso aqui é o hobby do pessoal aqui, mergulhar. Todo mundo mergulha, porque é muito barato o cilindro. Você encarrega o cilindro, você pega emprestado e vai mergulhar. Aí todo mundo tem, tipo, o próprio equipamento, tipo assim? Todo mundo tem o próprio equipamento. Aí vai lá e mergulha. Vai lá e mergulha. Só tem que ir em duas pessoas, né? Não pode mergulhar sozinho, né? Não pode mergulhar sozinho. Mas morre muito americano aqui. Sério? Caraca. Morre muito americano porque eles... Americanos eles são muito compatriotas, é que fala? Patriotas. Patriotas. E eles acham que eles podem tudo. Tudo, eles conseguem tudo. Eles falam, não, eu consigo tudo. Eu acho que ainda mais porque é da base, né? Eles acham que eles conseguem. É, é uma dessas. Capital América, né? Isso. Eles acham, ah, não, eu posso. E eles não conhecem o mar. Por mais, tipo assim, você foi criado, você é caissara lá no Brasil. Só que o mar de Okinawa... É diferente. É diferente de cada mar. Então, isso aí também foi uma pergunta que a gente recebeu de um amigo nosso no Instagram. Que é até uma pauta legal. Que é sobre os gringos. As perguntas. Sobre os gringos aqui. Se eles... No caso, a pergunta que ele fez, se tinha perigo pra cônjuge, tipo pro seu parceiro, tanto o marido quanto a mulher, dos caras mexerem e acaba rolando confusão. E eu também queria saber, porque, tipo, dirigindo aqui, eu percebi que eles são meio que mais folgados do que os outros japa, tipo assim, sabe? Tipo, se você vê um carro cortando na rua, meio que são... É gringo. Você olha, é gringo, né? Tirando os caras, mas, tipo, dá pra ver que eles são meio que... É nosso aqui. Pelo menos ali em Chatan, sabe? O dono do lugar, né? Aí eu queria saber de você, tipo, como... O que que vocês veem, tipo assim... Da sua opinião com o homem e com a mulher. É, tipo, se eles mexem com você, por exemplo, se eles faltam respeito, de alguma maneira... Teve uma vez, né? Lá no Lámen, lembra? Ah, foi uma... Aquela foi uma briga. Assim, vou contar algo que... Bom, algo que não é pra contar, mas que vou contar pra todo mundo saber. Mas corta, se você quiser. Os gringos não podem brigar fora da base. Não podem mexer com ninguém fora da base. Entre eles, eles podem brigar. Mas fora da base, se ele bater em mim, eles estão fodidos. Entendeu? Tipo, se ele bater em alguém que é fora da base, eles estão fodidos. Então, nunca vai ter briga. Não que nunca, né? Mas é bem difícil. É muito raro ter briga, sabe? Eles não vão brigar com ninguém. Mas como a gente é cara de estrangeiro, eles podem achar que é da base. Que nem uma vez a gente foi no Lámen. A gente foi comer Lámen. E eu estava dirigindo. E eu parei na frente do Lámen, porque eu ia virar pra estacionar. Só que eu parei pra os carros... Você encostou, né? É. Encostei. Desculpa. Chegou um grigo na janela da Gabi. Falou assim... Por que você tá parado aí? E eu in the middle of the street. É. Tá no meio da rua. Você tá no meio da rua. Sai daqui. Falou em inglês. Meio que mandando, né, gente? Daí a Gabi falou assim... Ah, major business, né? Tipo, não é da sua conta, né? Aí o gringo pegou, desceu. Tava no mesmo Lámen que nós. Nossa. Tava na outro. Na outro tava aí. Na lá. Na otim tava aí. O preto? O preto. Nossa. Aí tá. Aí nós desceu. Eu já, mano, bufando. Já bufando de raiva. Desci do estacionamento. O carro desceu. Desci do carro. Só não tem tamanho. Pelo amor de Deus. Se eu tivesse tamanho. Cheguei na Gabi. Cheguei na Gabi bravo. Falei, fala pra ele tomar no cudeiro que eu fico onde que eu... Desculpa a palavra. Que eu fico onde eu quero e blá blá blá. Fala. Aí a Gabi, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o pretinho já atrás do brilho. Tinha três. Menor que eu que arrumou encrenca. Ah, tinha que ser, né? Um outro, e um outro, mano. Tamanho do ramo. Tamanho do ramo. Tamanho do ramo. Tinha um pitbull, um doberman, aí os dois pinkers tavam brigando. Eu ia, eu ia, eu ia. Menor que eu. Ah, você achou alguém menor que você? Menor que eu. Não, foi. Aí eu falei, ah, isso é só a conta, não sei o que. Aí os dois amigos dele, não, come on. Para, para. E eu, cara, vamos lá, fizemos o nosso pedido. E o gringo ficou olhando. E eu já bufando, né? Falei, aham, vou deixar pra... A gente tava sem fumaça. Aí ele veio. Veio e entrou dentro do ramo. Quando ele entrou dentro do ramo, eu falei, como que é seu nome? Ele falou, meu nome é tal. De qual... Qual base? É da base e tal. Demorou então, tá fudido pra ele. Aí ele veio peitando. Por quê? Por quê? Aí o que eu tinha falado? Não sei. Só sei que eu peguei e falei pra ele, ah, you are bitch, man. Come on, bitch. Let's go. Come on, bitch. Chamei ele três vezes de... Oh, desculpa. Xinguei ele três vezes e falei, vem. Vem, vem, palma. Não quis ir. Por quê? Eles não podem. Não pode, né? Foi, cara. Então esse aí foi um caso meio que isolado. Não é que acontece, não é que... Não, não é que acontece. Deve ser igual o brasileiro, no caso, né? Tipo assim, o brasileiro tem a fama de ser folgado, né? Mas não são todos os brasileiros que são folgados, né? Tipo assim, de dez, coloca de dois, três, são folgados. Aí mancha todos os outros dez, né? Então assim, esse caso com esse americano, acaba manchando toda a turma que tava junto com ele, né? Sim. Mas é que os outros dois tentou parar, deixar de boa. Mas é, vou ser bem real. Contra a mulher, os americanos, eles são igual brasileiros. Eles mexem. Eles olham, olham mesmo, tipo, nossa. E ficam encarando. Como que é pra uma mulher, vamos supor? A gente sabe que ali, em Shizuoka, só tem japonês. Japonês realmente não olha pra cara de estrangeiro, né? Então a mulher pode andar, sei lá, pelada, que eles não vão olhar, né? Exceto assim, um ou outro velhinho que é meio taradinho, né? Mas assim, no geral, eles não olham mesmo, né? É diferente, que nem o Jário tá falando. No Brasil, você pode estar de vestida dos pés à cabeça, né? Que eles vão olhar. Como que é? Eu acho que os americanos é parecido, né? Com os brasileiros. Ah, bem mais folgado, hein? Mas acho que depende muito mesmo de quem que é. Mas tem alguns que, olha, mesmo tendo esposa, não importa. Mesmo eu tendo meu parceiro, não importa. Não vai te olhar. Mas você consegue ter essa segurança, por exemplo. Se você fala assim, ah, eu vou sair, sei lá, à noite, vou dar uma volta na rua aqui, né? Que tem bastante americano, a gente viu que tem bastante, né? Gente andando assim na rua agora no verão. Você pode falar assim, não, é tranquilo uma mulher sozinha sair pra andar. Será? Não, eu acho que é tranquilo você sair. Mas se você for em algum lugar, algum bar... Eu acho que depende de onde você vai. Então, mas por exemplo, se você chega no cara e fala assim, não, eu não quero, tipo, se afasta e tal, eles respeitam? Eles respeitam, porque eles chegam a tentar, tipo... Eles não podem. Ah, se eles querem uma mulher... É a mesma coisa da briga com os caras. Só que aqui tem muito estrupo de americano. Só que eles abafam. Eles abafam. Tem muitos estrupo de americano com os japonês. Só que eles abafam bastante. Eu acho que é porque as japonesas também, tipo, meio que... Deixa, né? É, japonesa deixa e depois não é... É que meio que, assim... O que eu falei pro vídeo, eles babam muito ovo de americano, né? Assim, acaba abando muito ovo, né? Japonesa solteira aqui... É, japonesa deixa e depois fica sozinha na rua, vão olhar pra cima. Sim. Os japoneses babam ou... Vai achar que é americano e vai querer, tipo, vai querer ideia. Porque as japonesas... É que, assim, tem... Não vamos julgar todas. Sim. Mas elas querem casar com o americano pra ter uma vida boa. Quem não quer? Acho que mais elas que cresceram aqui, né? Já tá acostumado também, né? Já tá acostumado também, né? Dá pra ter... É, acostumado. Essa é outra opção, né? Isso. Não precisa ser casado com um japonês, né? Uma outra curiosidade que eu tinha aqui, tipo, o quanto que é influente os Estados Unidos aqui em Okinawa, sabe? Nossa, muito. Porque, tipo, é muito, né? Parece que chega a ser cultural, né, cara? Comida já é diferente. Você conhece aquela comida mexicana? Tacos? E daí aqui em Okinawa tem tacorais, que é comida de Okinawa, só que veio dessa comida mexicana-americana, entendeu? Até comida. Porque até andando, assim, você vê bastante, tanto restaurante quanto loja de artigo americano, né? Que a gente passou por um parecer unsado, sei lá o que era. Sim, sim. Coisa americana. E você vê o estilo da loja, sabe? Já escrito também, né? Direcionado pra americanos, né? Então, a base realmente influencia mesmo na cultura aqui, né? Nossa. Muitos antigos não gostam. Os japa? Os japa. Os japa antigos não gostam, porque, ah, hoje tá aí tranquilo, mas vira e mexe, parece que vai cair a casa. Ah, de helicóptero, helicóptero, tal. Tem bastante idosos que protestam. É, muitos idosos. Cuidado com aquelas placas. É mesmo. É verdade mesmo. Chega a fazer de passeata, tal. E de manhã, principalmente de manhã, quando os americanos estão indo pro trabalho, você passa na frente das vases, tem uns japonês lá com a placa. Eu acho que os que sofreram na guerra, os pais sofreram. Porque deve ter, né? Tipo, um trauma deles, né? Ah, um saposo, assim, né? A história, tem uma história por trás, né? Não só por causa do barulho, ou por causa... Porque a gente tá ali no Monpa. Monpa. É. É esse o nome, né? Hotel. Que é ali na rua do American Village. E, assim, os adolescentes andando de skate com sonsão super... Coisa que a gente não vê, a gente realmente não vê. Lá no Eke de Rama. Hoje em dia, acho que nem bem. Você tem lá, os guardinhas já vêm na hora, né? Pra barrar, né? Ali tava de boa, até filmei, falei, mano, que da hora eu vou ler. Que é de boa. E o legal é que eu vi isso, tipo, como era molecada, então tinha um monte de gringo com os japa, tipo, tudo ali na mesma, né? Na mesma vibe ali, então eu achei mó legal. E aqui tem escola... Internacional. Internacional. Então muitos japoneses... Já falam inglês. ...frequentam a escola internacional. Tem muitos rapos, né? Que é metade americano, metade japonês. Ou japoneses que crescem já na escola americana. Minha amiga, melhor amiga, na verdade, ela cresceu. Fala inglês fluente. Fala mais inglês do que japonês. Caraca. Nossa, que legal, né? Cheers, rapaziada. Cheers. Cadê o Ricardo? Nem chama. Pressão. Verdeu o Playboy. Nem chama. Nem chama. Deixa o pressão pra lá. Deixa o pressão. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Bom, ó. Outra pergunta que fizeram, é o que mais fizeram, na verdade, né? É sobre custo de vida e a facilidade de arrumar emprego. Tipo, se aqui é muito mais caro pra você manter sua vida normal do que lá em Chihuahua, no caso, ou lá no Japão, né? Lá no Japão, né? É assim que a gente fala. Lá no Japão. Lá no Japão. E também, tipo, de arrumar emprego mesmo. Tipo, a galera não sabe com o que trabalhar aqui, sabe? Porque eu acho que aqui não tem fábrica, fábrica normal, né? Então... Na verdade, eu não vi também. Eu também nunca vi, né? A gente andou pela ilha inteira, nunca vi. Pode ser que tem umas fábricas pequenas só aqui. Pode responder aqui? Na lata? Como assim? É, vocês queriam lá pra dentro. Pode ser aqui? Não, fica da hora, fica da hora. Então tá. Vamos lá. Custo de vida. Custo de vida. Eu acho mais caro. É mais caro? Aluguel, tipo, coisas do tipo, sabe? Não, aluguel não. É assim, não é que é caro. É mais ou menos igual. Igual no Japão, claro. Igual lá. Porém, aqui você ganha pouco. Você não quer esbanjar. Ganha pouco, assim, o que é? Por hora, você ganha menos. Aqui um salário normal. O mínimo. Não, o salário bom aqui de Okinawa. Comum. Comum. Comum assim, uma pessoa normal que não tem nada, né? Isso significa comum. Comum. 150 mil. Eita. Por mês, você fala? Por mês. Ah, não, mas é baixo real, então. É. Porque o mínimo, eu acho que o Kinawa é o mais baixo do Japão inteiro, né? Não, não é. É o Shiki Bera. É um dos mais baixos, né? É um dos mais baixos. Baixo. É que aqui, os empresários ganham muito dinheiro, só que eles aproveitam do mínimo e não repassam o lucro, assim. Então, tem até japonês que sai daqui pra ir pro Japão. Pro Japão. Muito isso. Porque aqui... Faz o processo contrário, né? Nossa, eu, na minha cabeça, depois da média, era de 100 mil, cara. Eles tão indo pra lá pra ganhar dinheiro. E se receber 200 mil aqui, você tem uma vida igual a nossa. 200 mil já tá bom, né? E se receber 200 mil... Então, realmente, é baixa, né? Baixa. Mas vamos dizer assim, né? Um casal. Um casal consegue sobreviver, viver... Faz de quanto? 300 mil estão no meio do casal. Sem se preocupar, assim, né? Paga aluguel, come, não passa vontade. Tem capo. Sem zangio, sem raiadeiro. Não tem gastar aqui. Essa é a diferença, né? É, você não tem gastar. Você quer ir pra onde? Aqui é o quê? Praia. Quem vem pro Pocinar é porque gosta de... Praia. Praia. Que gosta de... Natureza, tipo, passeio, coisa do tipo. Então, pô, final de semana, o que é bom fazer aqui na aula? Mergulhar, pescar... Surfar. Surfar, snorkeling, stand-up. Tipo, tudo voltado ao mar. E nada, tipo, graça. Você não paga pra fazer isso. Tipo, meio que assim, né? É. Você não... É que nós não... Tipo assim, nós não vamos... É que hoje em dia também, por causa da pandemia, você não pode ir pra balada, barzinho. Nós fomos em algum barzinho. Só que, tipo, isso não é o nosso... Hobby, né? É a prioridade. A gente gosta de ir pra... Ó, nossas folgas é surfar, fazer snorkeling. E outra, eu acho que o que também tem uma diferença legal é que, por exemplo, mesmo que você ganhe 150 mil e seu hobby é, tipo, surfar ou mergulhar, você consegue monetizar isso. Tipo, você consegue ganhar dinheiro fazendo isso, né? Aqui, eu acho. Que é uma coisa que lá seria muito mais difícil, né? Tipo, você até consegue criar uma escola de surf, sei lá, mas só que é muito mais difícil, sabe? Tipo, você se manter e tal, né? Que é no seu caso, né? Você trabalha como instrutor, faz o que você gosta, tipo, recebe o seu salário normal, né? Eu acho que essa que é a... Se fosse pra vocês levarem, vamos supor, vamos inverter, né? Assim, aqui vocês são os instrutores. Você acha que a forma com que vocês trabalham nessa parte, né? Aqui, lá no Japão, no caso, vocês conseguiriam fazer? Eu acho que não. Não conseguiriam. É que eu sou de arte, em arte eu acho que não. É que, assim, o nosso serviço tá favorável aqui. Lá no Meilândia, a gente teria que procurar algo que é favorável pra lá, né? Pra lá. Que aí, no caso, entra fábrica, caminhão, obra, tipo, todo tipo, né? É, e lá no Japão, lá, é sempre fase, né? Agora é a fase da virar... Agora, o caminhão tá bombando. Tá bombando. Na fábrica, eu converso, todo mundo, eu vou tirar o gata, eu vou trampar de caminhão, o caminhão vira... Aí você fala assim, será que eu conto, será que eu não conto, né? Eu falo, então, eu trampo é de caminhão. Aí os caras olham regalos, o que que você tá fazendo aqui, véi? Eu falei, mano, não é maravilhoso que você pensa não, cara. Aí eu começo a falar de valor, começo a falar de condição de trabalho, de como que a gente trabalhava. Aí os caras, oxe, por que nunca ninguém me falou isso aí? Eu falei, então, todo mundo só fala que é só você ficar dirigindo, mas, tipo, de fato, não é isso, tá ligado? É que eu vou ser bem sincero também com vocês, hein? Comendo as gente do Brasil, que nós somos brasileiros. Mas aqui, cara, os americanos, que nem eu trabalho com um canadense e um... Australiano. Australiano. E os caras não pensam, tipo, eu vou te foder, pra ganhar mais que você. Não. Já é, você tá comigo, vão cumprir. Como que consegue, né, pensar desse jeito? Tipo, meu chefe é um pouco... Se eu vou fazer igual você, que eu vou encostar aqui, que eu tenho... É igual, né? Todo chefe, né? Só que meu chefe... Tem 30, mas você sabe, né? Fui em reuniões, top da Galáxia, e eu tô lá com ele. Eu não sei falar bem inglês. Mas ele me leva junto. E ele, assim, se dispõe em ensinar. Sim. Pô, eu falo pra ele, o que que você viu em mim? Que eu não falo inglês? Primeira vez que eles viram o Jairinho, já tava disposto a ajudar, a dar informações. Que acho que brasileiro não faria, né? Então, aí eles ajudam muito. Não há outro. Agora, se fosse brasileiro... Complicado, né? Mas complicado. Que nem eu fui na reunião. Eu peguei o contato do... Do cara que faz acontecer. Do cara que faz acontecer. Eu dei o Mexi. Lá na base? Eu me dei o Mexi, é na base. Dentro da base. Fui dentro da base, fiz uma reunião lá dentro. Peguei o contato do cara, que é o top. Aqui atrás dessa casa, tem o top, que é dos eventos. Todos os eventos, ele mora aqui atrás. O Gabi conheceu. Se fosse... Se não, se fosse ligeiro. Já, tipo... Já ia mandar um e-mail pra ele, ó. Oi, tudo bom? Eu tô pensando num projeto assim, assim. Ia cortar o meu chefe. Poderia muito bem cortar o meu chefe. Mas isso não acontece, tipo assim. Não. Agora, se fosse brasileiro com brasileiro, me desculpe. Mas quero ver se não... Já tava. Obrigado. Sim, verdade. Infelizmente, a gente é brasileiro. Então a gente pode falar, né? Então, infelizmente, rola isso, sabe? Complicado é isso. E, na verdade, se ajudasse, a gente ia ser uma comunidade muito forte, né? Muito forte. É porque a gente pode ver isso pelos outros estrangeiros, né? Os outros estrangeiros. É igual lá em Rama, lá, por exemplo, paquistanês, vietnamita. Esses caras são mal unidos, cara. São unidão, né? A comunidade deles, né? Bem, sim. E tanto é que você vê eles prosperarem. Tem um monte de paquistanês lá que mexem com o carro. Os caras tão bem, pô. Os caras crescem, né? E um bachou ajudando o outro e assim vai, né? Agora, brasileiro, infelizmente, o brasileiro, ele quer ganhar mais que todo mundo, né? Ah, mas eu tenho, a minha prima, eu tava falando pra Gabi, eu tenho uma prima minha lá de Aite e ela começou fazendo bentô de entregar, assim, de porta em porta. Ela mora no home? Home Dante? Um Dante que é cheio de brasileiro. Então, você sabe que eu não sei? Tinha uma mulher lá no home que fazia entrega dessa, né? É, Angela, o nome dela, se eu não me engano. Ó, prima, você acha que é Angela mesmo. Você colocou o nome dela e falou do carma dela. Aí, ela começou, tipo assim, do zero também, entendeu? Entregando bentô. Aí, ela foi pro restaurante, socou a cara mesmo. Abriu o restaurante dela, pô, caraca, bombava, bombava, bombava. E eu nem sabia que, um mês atrás, ela se mudou pra Okinawa. Então, ela me mandou uma mensagem que a gente postou, né? Minha prima. Minha prima, hein? Não se fala, não? Bem raro. Mas, assim, ela viu, aí ela falou assim... Não, não, não. Você tá aí, eu vou pra Okinawa? Eu falei assim, vou, vou pra Okinawa. Eu falei assim, eu tô morando em Okinawa. Eu falei assim, não é possível. Você abriu mão do tipo... Porque ela tinha um restaurante, né? Ela tinha um negócio próprio, né? Então, ela já tava na contramão já lá no... É, exatamente. Ela foi mais na contramão hoje, né? Não, e começou do zero. De comida brasileira. Normal. Normal, é. Nossa. Com bentôs, inclusive, também. Então, assim, ela começou pelo bentô. Aí, através do lucro do bentô, ela abriu esse restaurante. Eu falei assim, caraca, tem que ter coragem de fechar. Algo que ela começou do zero, que rendia pra ela, né? Porque ela teve bastante tempo. Com o conforto ali, com o comodismo e tal. Aí ela falou assim, o que veio? Aí eu falei pra ela assim, mas e aí, você tá trabalhando o quê? Ela falou assim, eu tô numa lanchonete de americanos, com brasileiros, não perguntei onde quer. Aí ela falou assim, eu trabalho, ela falou assim, Ná, foi a melhor coisa que eu podia fazer na minha vida. Ela falou assim, eu fui pra Okinawa pra tirar umas séries e pensei, vou ficar um mês lá. Nesse um mês, eu tomei a decisão, eu não volto mais pra XUOCA. Só, falei assim, despacha as minhas coisas, aluguei um Leopalace aqui e aqui eu tô. Certo. Então, eu falei assim, cara, você é corajosa. Eu queria ter essa coragem que vocês têm. Eu, por mim, eu falei fácil. Meu Deus do céu. Fácil. Cara, ó, que nem aqui, trampo, trampo é base dos estrangeiros. Até japonês é base. Quem não tem muita opção, né, vai trabalhar na base. Vinão, ele não sabe inglês, um negócio. Caminhão, ele dá pra inspirar no caminhão, daí eu acho. Vinão é o caminhão. Caminhão, ele vai ganhar bem. Falei pro Vini, então, se o Vini ganhar bem, ele me banca. Ai, que beleza. E você não precisa nem trabalhar. Eu vou ficar na praia. Não, agora eu tô na fábrica. Mas eu sou meio caminhoneiro, tipo assim, né? Então, mas na fábrica você ganha bem, né? Junta alguns dinheirinhos e já traz guardados. Sim, sim. De boa aqui. Você não gasta nada. Foi isso que eu falei pro Vini, mas é que nem ele mesmo disse, né? Se fosse pra trocar de vida, ele não pensaria duas vezes no quesito financeiro. Porque o Vini, ele não gosta de trabalhar em caixar. Ele não gosta. Por isso que ele tava no caminhão, que era uma opção de se sentir mais livre, né? Só que o caminhão também teve uma época aqui, né? Acho que foi mais uma época do Jairinho, né? É, na verdade eu fui pra fora, aí ele entrou no serviço que eu fazia. Eu que ensinei o meu serviço pra ele. Aí, quando eles me chamaram pra ir pra outro, pra ir pra longe, foi aí que o Jairinho entrou na empresa que eu tava. Que foi pra... Só que a diferença é que o Vini começou a dormir fora, né? Ele dormiu, tipo assim, ele ficava de segunda a sexta às vezes fora de casa. É igual o Matheus, assim? É. Não, o Matheus agora tá no pai dele, né? Eu não sei agora, mas na época não tava bom de salário. Mesmo trabalhando, fazendo esse serviço desgastante, né, Vini? Tá 250, 230 por mês. Isso não tava bom, não? Não, mas assim, tipo assim, pela forma como ele tava trabalhando, eu falei assim, ele realmente não compensa. Imagina, tipo, eu voltava pra casa no sábado, no domingo só. Aí saía segunda-feira, tinha vez que saía domingo à tarde. Então, pra ganhar duzentos e poucos mil, tipo, a balança não tava fechando, sabe? Porque é esse negócio, igual vocês falam, né, Gomen, né? Tipo, do custo de... no equilíbrio. Tipo assim, vocês não ganham bem, mas pelo menos vocês tão vivendo bem. Entendeu? A gente não ganha bem, só que a gente trabalha das nove às cinco. Depois das cinco, aí eu tenho tempo de estudar. Eu tenho tempo de passar o tempo pra mim, entendeu? Daí daqui pra frente, quem sabe? Tipo, eu vou numa escola, né, pra me melhorar. Quem sabe, lá em Haiti, nossa, não tinha tempo pra fazer isso. Ah, porque se você sai do trampo, você chega em casa só o pote. Só o pote. Você não vai pensar, eu vou pra praia, falar o quê? Não, sem contar que ainda tem a parte que eu acho que é o que mais conta. A mental. Então, você sai da fábrica, ou... A mesmo você lá em Haiti, que não era de tradutora, que você disse, né? Você tá absorvendo aquilo que a pessoa tá passando pra você. A gente que tá aí, Caixa, tá... O redor ali, né? Isso. As pessoas, elas estão, assim, realmente... Eu falei uma vez pro Vini, a gente foi pro Brasil uns dois anos atrás. Aí a gente chegou lá, eu não falo japonês. E eu cheguei lá conversando com o tio e a tia do Vini. Ela virou pra mim e falou assim, você fala japonês? Eu falei, não, não fala. Ela falou, nossa, mas parece muito. Eu falei assim, rapaz, então olha aí. Mas não, eu não falo. Porque eu estava gaguejando, Gabi, eu gaguejava. Porque eu não lembrava, eu não lembrava, realmente. E eu não falo, né, o japonês. Mas eu falei assim, Vini, olha só, a gente tá tão habituada a estar dentro de uma fábrica na rotina de um japonês, que a conversa é a mesma todo dia. É a mesma coisa, exatamente. Não sai da bola, né? É. Não fala de outras coisas. Se alguém falasse qualquer outro assunto pra mim, eu ia virar... Gabi, eu tava gaga do Brasil? Gabi, eu não consigo conversar, não tenho condições. Aí chegasse outra pessoa, porque em qualquer outro lugar, né, assim, as palavras mudam muito, né? Mudam muito, e reinventam alguma até algumas outras. Eles falavam algumas coisas pra gente lá no Brasil, eu ficava assim, Meu Deus, eu não sei o que você tá falando, você tá falando, eu tô ligado pra gente lá no Brasil. E a gente é brasileiro, né? E a gente é brasileiro. Imagina, eu me cresci, eu me aponte, a gente é um rato lá no Brasil. E pra mim, eles falam bem mais rápido lá no Brasil. E muito estranho. E muito estranho. Nossa, eu não tinha lugar, a gente foi pra Minas, eu não entendia o que eles falavam. Eu não entendia. Ele falava assim, oi. A gente foi pra uma padaria. Eu não entendia com as palavras, né, dali aqui. Olha isso. Não, a gente foi, chega lá perto, lá da câmera pra filmar, antes de você morrer. Mostra lá na câmera, meu amor. Ficou bom, né? Licença. É, mostra você lá, o staff. Servidos. Não, pronto, é firme e forte. Gomei, né, gente? Hoje não é igual... É, deixa eu lembrar. Outro assunto também que me perguntaram. Taifu, vocês já passaram por época de Taifu? Mas que isso é hard. Não. Não foi forte. O Rô, meu tio, né, ele falou assim, Ah, eu não tenho interesse. Ele falou não, ele respondeu na enquete lá que não tinha interesse de vir pra Okinawa. Aí ele falou assim, mas pergunta pra eles lá, qual reza que eles rezam quando vêem o Taifuzão? E mais umas duas, três pessoas falaram também. Porque quando passa na TV, no Taifu... O negócio é hard, né? É hard mesmo. É uma coisa a se preocupar, não é? É. Tem gente que se preocupa muito. Teve, uns dois anos atrás, aqui em Okinawa, teve uma amiga minha que tava em uma outra ilha de Okinawa, que não é bastante ilha, então ela tava em uma ilha pequena. Mandaram sair todo mundo daquela ilha. E vieram todo mundo pra cá, pra ilha principal de Okinawa. E ela não tinha onde, ela ficou na casa da minha irmã. Então... Ela morava lá? Ela morava, só... Nessa ilha. Pelo vacation, é como a gente fala, na Tia Sumi, né? Daí mandaram sair de lá, ela ficou na casa da minha irmã. Então, bem forte assim... Feriado, né? A gente ainda não passou. Por isso, que as casas são de concreto. Tudo de concreto. A gente achava que era por outra coisa. Verdade, é por causa disso? Porque, realmente, a arquitetura daqui de Okinawa é totalmente diferente, né, cara? Mas eu achava que era por causa de... De Chico? Não, não, de... Malesia. Malesia. Porque, tipo, madeira meio que apodrece, né? Também, por lá em Chico, né? Por ser muito úmido, cara, aqui não sei... Não dá pra vocês saber, né, né? Que isso tá aí na câmera, mas... Aqui é muito úmido, né? Tipo, é muito, muito úmido. Você sente que é muito tropical aqui o lugar. Eu falei pro Vini, falei assim, A Vini, provavelmente, é porque a madeira, ela puxa muito essa umidade, né? Deve, sei lá, embolorar, né? Ficar podre. Mas nem passou pela minha cabeça que pudesse ser sobre o Taipu. Por isso que é 24 horas o ar ligado. Pra não... Pra não dar mofa. Pra não dar mofa. Pra não dar mofa. Tava saindo cabia até na minha filha, que eu limpo todo dia depois que a gente lava a louça. Só que mesmo assim, saia um pouquinho de cabia, assim, sabe? Em ferrujo. Tinha que passar pra desenfinho já. Viu, Rô? Tá respondida. É só morar numa casa de concreto. É. Que modéstia parte. Vou falar pra você que eu acho que eu prefiro, hein? Do que a casa de madeira, porque ela segura tanto calor, né? A madeira, né? É os dois extremos. Acho que no frio é muito, 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 muito frio. Pelo menos lá em casa, né? Porque o Vini sabe que meus pais, eles usam blusa dentro de casa. Nossa, é muito engraçado, cara. É duas, três blusas dentro de casa, tem medo. Tem ar-condicionado em todos os quartos, toda a sala, tem tudo lá. Mas você entra na casa deles, mano, não tá nada ligado. Não tem estobo, não tem ar, não tem nada ligado. Aí tá os dois, mano, de blusa, de base da coberta. Não, mas tem uma explicação. Mas é muito engraçado. Tem uma explicação, porque o ar tá até o dia, né? Então a minha mãe, ela não consegue ficar muito tempo com o ar ligado. Então é melhor carcar a blusa. Então eles se entrem de blusa e ficam... Ah, mas não gasta luz, né? É, mas é mais engraçada a cena, sabe? Tipo, você entra lá e tá os dois, tipo assim, ó. É mó bonitinho, né? Aqui, bom, pra quem compra a casa, né, gente? Isso aí é pra quem compra a casa, tá? Aqui, pra quem compra a casa, se o avião da base passa em cima da sua casa, Você manda, escreve um documento, manda pra eles, em 5 ou 10 anos, não, obrigado. Em 5 ou 10 anos, acho que era 5 ou 10 anos, não lembro. Acho que é mínimo 5. Mínimo 5 ou 10 anos, eles trocam todo o ar-condicionado da sua casa e todas as janelas da sua casa. Caraca. Mas se a casa fosse sua. Vocês já escutaram o avião passando aquele bem barulho? Teve um dia que eu achei que tava caindo em cima, eles passam assim, ó. Pertinho. Pertinho. Então nem aí pra gente, se é de noite. O tanto que a gente andou aqui, a gente não viu praticamente movimento nenhum, né? Tipo, do exército mesmo, né? A gente viu bastante carro entrando na base e tal, movimento em volta ali. Mas do exército em si, a gente não viu. Helicóptero, nada, assim. Os tanques, também tinha uns tanques lá, só que tava parado. É sabe, quando tem treinamento, assim, não é? Delis, né? É. Às vezes deles tem treinamento noturno, que é o trabalho da gente. Nossa. Hum, e uma outra pergunta que fizeram aí, essa pra você. Viu, Mimi, ó? Tá pra você aqui, ó. Dori. Perguntaram se dá pra fazer Dori aqui no Japão, aqui em Okinau. E eu vou falar antes, que eu tava comentando com ela o dia inteiro, cara. O tanto de carro esportivo que eu vi andando nas ruas. Primeira coisa que já é muito, cara. É, chegou. Ó, sei o que você vê. Se eu ver um carro esportivo em rama no mês, é muito. E ainda quando eu vejo, é aquele que, tipo, sempre vai passar naquele mesmo lugar, sabe? Naquele mesmo lugar. Você já conhece até o dobro, né? Aqui não. Hoje, acho que eu vi, tipo, 10, no mínimo. Aqui, meu querido, é Dori todo final de semana. É mesmo? Dori, Dori. Montanha. Montanha? Montanha. É nada. Só que, os gringos, eles são meio restritos a entrar junto com os japoneses. Na montanha? Você fala? No circuito, na montanha, às vezes. Como assim? Porque, um gringo, parece que no circuito ele fez um sococai e o gringo roubou a peça de... De carro. De carro, do americano. Então, aí, os gringos foram proibidos de entrar no circuito do japa. Mas, vixe, se você for lá pra cima, todo lugar você vê mancha de... De carro. De no chão, gadoreiro, batida. Tem uma montanha ali, de começo até o fim, guarda-reio batida. Caralho. Mano, eu fiquei de cara, de verdade. Os gringos têm uma supra, velho. Supra, mano. O Sadeira, você fala lá. Nossa, eu fiquei de cara. Pô, sem dizer, eu acho que eu vi uns quatro riacos. Eu vi um 180. Vi um Sansan. Vi um Laurel Sangô. Vi um Celsor socadão dentro da base. Você tem que ver um 15. Era igual o seu preto. Batidão? Os caras fez até protesto, né, amor? Fez. Aí os caras... Contra o 15? Não, a favor do 15. A favor do 15? Porque parece que os... Toda vez que ele ia na base, eu não sei, né, pelo que deu pra entender, né? Toda vez que ele ia, entra na base, os caras faziam inspeção. No carro dele? No carro dele. Aí os caras postulam lá, pô, deixa o 15 em paz, ele só tá indo trabalhar. Mano, é tipo um negócio de fogo, assim. Se você falar mais alguma coisa, a gente pode morar em Okinawa já? Nossa, não é nem pela vida de boa agora, você entendeu, né? Que o negócio é por causa do... Gente, experimenta isso daqui. Isso aqui é americanizado. Americanizado? Tem barrigu. Como é que é? Rib? Rib é costela, né? Isso, costela, né? Experimenta. Experimenta, mano. E aí, Vini? É bom? É bom? Você vai querer levar pra casa? É doce e salgada, mesmo que eu não segurei logo, tá quente. Mas por que você não pegou, você não fala assim comigo? Não, hein, garoto? Olha aqui, viu? A gente tá aqui ao vivo. Tá quente? Vixe, como é que você não consegue segurar, mãe? Tixo. Pô, mas você viu quando eu tô com a memória boa? Eu tô com as perguntas tudo na cabeça, eu nem olhei no critério. Isso que eu ia falar pra você agora, você estudou, né? É, lógico, né? E o quadro é dela, né? Tá ligado, né? O quadro é dela. Aí as perguntas foram todas pra você, né? É, né? Porque a diretora não postou no Instagram dela. Você postou primeiro! Então, ó, vamos pra próxima. Perguntaram também sobre hospital. Tipo, como que a saúde aqui, se é a mesma coisa? Tipo, é seguro, é a mesma coisa no Japão. Tipo, chakaya ho-ken. Mesma coisa. É, hospital, tipo, tudo igual. Mesma coisa. Chakaya ho-ken ou kokumi ho-ken. Obrigatório. Se não tá no chakaya ho-ken, tem que tá no kokumi ho-ken. Aí o hospital é tipo, é igual lá, tipo, é... Igualzinho. É shirito spio-ink? Tem shirito, tem as clínicas mais perto, né? Vocês cortam. Ela cortou a testa, surfando. Ali, ó. Dá pra ver? Uhum. Ah, foi o que? Coral? Foi de pedra? O que foi? Coral nada! Na prancha, põe tudo assim, pá! Uuuuuh! Doeu, doeu. Tô aqui tava de boa. Quando o Jari falou, sangue. Aí, escureceu tudo na minha frente. Meu Deus. Fomos no hospital aqui. Normal. Normal. É, na verdade, aqui não é o Japão, mas não deixa de ser o Japão, né? É verdade. Agora, eu não sei se tem os hospitais famosos, igual o CRE, né? O CRE é bem famoso, né? Não sei se tem aqui, né? Mas é normal. Depois que vocês vieram pra cá, vocês voltaram lá pra cidade de vocês? Lá pra Aite? Você pra parte de Chizuoka? Eu voltei uma vez só. Eu não voltei, né? Não. Não? Não. Quando você voltou, o que você viu de... A sensação, assim, de diferente? Ela tá preso. Tá maluco. E eu falo, não. Mas eu sinto saudade dos amigos. Isso não tem como, né, cara? Amigos, faz falta. Porque querendo ou não, ali é a sua raiz, né, cara? Tipo, igual eu mesmo, né? Eu cresci lá. Minha raiz tá lá. Então, tipo, não tem como você falar que você vai vir pra cá pra um lugar teoricamente melhor. Você vai falar que você não vai sentir saudade, não vai sentir... Não tem como. E vocês... Comer, pode falar. Melhor. É bom, por isso que é bom vir um casal. Um casal. Pra não ficar muito... Um casal. Pra não ficar muito... Muito sozinho, né? Sem dívida. Sem RON. Sem nada. Vem. Com uns dois mesinhos de seguro ali, né? De... Tranquilo. Vem. Procure um serviço de boa. Dá um rolê em Okinawa. Comece a trabalhar. Os dois ganham 150 mil e a gente tá ótimo. Caralho. Viu? Trezentão. Trezentão nós dois a gente ganha. Não é possível que a gente não ganhe trezentão. Mas, Bina, já falei, se eu não ganhar você me banca. Ah, tá. Se é difícil ganhar 200 mil, ela quer que eu... Ah. É muito bom aqui. Olha aí pro Vini. O Vini, ele fala inglês. Falar japonês também. Cruente. Uhum. Quem que é esse Vini? Ai. Aqui estou, na sua frente. Desculpa. Tipo, depois de oito horas, né? Conversando. Essa foi boa, hein, galera? Essa ou aquela? Achei que você tava falando de amigo de lá. É o Vini lá. Sou eu. Prazer. Foi boa, galera. Você não se apresentou não, Vini? É, acho que a culpa foi minha. Não, não, né? Mas não, é pra finalizar, então, dá um resumo geral pra galera aí. Seu pensamento, se você aconselha, como você aconselha. Tipo assim. Mas também, faz de conta, se alguém assiste esse vídeo e fala assim, não, então amanhã eu vou pra lá. Também não é assim, né? Algum perrengue que você passou também. É, é verdade. Vamos lá então, galera. Pra não ser, tipo, também vendedor de ilusão, tá ligado? Não vou vender ilusão igual aquelas pessoas que vão pra Estados Unidos e falam que os Estados Unidos é bom. Então, eu falo um pouco depois que você fala, hein, mano? Pra quem quer vir pra Okinawa, vou ser bem sincero. Casal, eu não aconselho. Ou se tiver amigos aqui, porque os brasileiros aqui não são unidos, tipo, são cada um no seu canto, então eu não sei muito bem. Mas casal, eu não aconselho a vir, porque recebe muito pouco, muito pouco mesmo. Ele morreu. Vamos de gopro, só. Recebe muito pouco. Então assim, quem é casal que tem filho, né? Ah tá, uma família, no caso. Uma família, eu não aconselho, porque... Não que eu não aconselho, depende se saber japonês, se saber inglês, tudo bem, da hora. Bloop, pode vir. Agora, quem não sabe japonês, não sabe inglês, não sabe nada... Eu te dei uma pergunta. Oi? Eu te dei uma pergunta. Faz aí. Você falou de família, eu lembrei. Também perguntaram sobre escola, pra filhos, sabe? Isso que eu queria falar. Né? Eu já penso um pouco diferente dele. Se você tiver filho, tiver algum dinheiro guardado pra vir, venha. E coloca na escola internacional, que lá aprende tudo de inglês. Se você é aqueles pais que querem investir nos filhos, venham, que aqui eu acho que é o melhor lugar pra investir nos filhos. Porque tem bastante essa troca de cultura que vocês estavam falando, né? Então acho que isso é muito rico pra uma criança, na verdade. Muito, muito, muito. Nem que você pegue a bolsa, que deve ter do governo japonês, né? Vai crer mais? Venha. Pode ser. Porque eu tenho uma amiga que ela saiu falando mais inglês do que japonês. Ela tá lá na Austrália como enfermeira. Olha que sugo, é? Muito, tipo, investimento muito grande, né? Do que ficar comprando cava, comprando terreno, já investe nos teus filhos, né? Isso que eu penso. Isso. Vou deixar bem claro também. Vocês dois jovens. Ó, aí eu gostei. Aí eu gostei. Compra a casa aqui. Não, não. Eu não gostei. Sabe por quê? Um dos meus chefes, que é sócio do meu chefe, comprou uma casa por 20 milhões. Hoje a casa dele vale 40 milhões. Aqui sobe o valor? Seis anos. E agora? Agora tá subindo muito. Em seis anos. Você comprou um terreno aqui, você não compra por menos de 15 milhões. Terreno. Pior que eu perguntei isso pra ela hoje. Se aqui o terreno é mais caro ou mais barato que ir no Japão. Muito mais. Muito. Porque é mais escasso. Tem o terreno atrás do meu chefe. São Niha Kutsubo. Tá 30 milhões. Caraca. Os dois? Ou cada um? Não. O terreno todo lá. O terreno todo. É Niha Kutsubo, né? Tá 30 milhões. Caraca. Então, se você quer comprar casa, jovens, que não tem filho ainda... Começa com o quê? Que nem. 24 anos. Ah, moça. 24 anos, né? 20... Girou, né? 30, 30, 30. 30, a gente tem mais 40 anos pra poder fazer RON. Então, é bem mais barato. Você vai pagar o quê? 60 mil. Isso é o quê? Não casa nova. Tem muitas casas velhas. Você pega, você mesmo deforma. Então, aqui, meio que comprar um imóvel, no caso, chega a ser um investimento. Chega a ser um investimento. Não é igual lá que você faz RON e a casa, tipo... Você acabou de comprar e você for vender, ela vai valer metade do preço. Bem menos, né? Né? Vamos lá. Que nem essa casa aqui. Essa casa? Essa casa aqui... Em... Quantos anos? Em 10 anos. 10 anos foi que eu fiz as contas. Foi em 10 anos. Ela já se pagou. E agora, você recebe 300 mil, 400 mil por mês. Se você tem uma casa grande igual a essa, empresta para os gringos. Que eles te pagam muito. Mais muito. E daí, você deixa alugando essa, você vai morar em outro lugar, entendeu? Aí, a casa vai comer que tá se pancando sozinha. Já quitou. Então, é bem importante casa. Os jovens que vêm para o final, ó, compram casa. Que vale a pena. Tem uma mulher que trabalha comigo. Que ela... Acho que é a segunda vez que ela vem. E a opção que ela teve para vir era em Bentoyá. Na região de Tizuoka ou aqui em Okinawa. Aí, os filhos ficaram doidos para vir para cá. Só que ela disse assim, eu não vou. Aí, ela falou assim, Amanda, eu não escolhi ir. Porque eu pensei, se der uma guerra, Okinawa é o primeiro lugar a ser atingido. Como que vocês... Não sei, se passam isso pela cabeça de vocês. Se vocês já pensaram nisso, sabe? Como que é, assim? Já passou pela nossa cabeça. Só que é o lugar onde eu acho que vai estar mais protegido também. É, porque aqui... Okinawa, 50% é base. Base. Eu concordo. Quem vai proteger o Japão? Estados Unidos. Que nem você vê a guerra que tá tendo lá no Israel. E eu acho que é Síria, não. Desculpa, gente. Eu não sei muito bem. Mas é Israel e Alhão. Eles têm aqueles mísseis contra os mísseis, né? Antiaéreo, né? É, antiaéreo. Se der uma guerra aqui... Os caras não vão ser burros... É o que eu penso. De atacar aqui. Tipo, se alguém quiser atacar o Japão de fato, Okinawa vai ser o último lugar que vai atacar, na verdade. E outra... Justamente porque aqui tem proteção, né? E outra, vamos pensar bem. Quais são os inimigos dos Estados Unidos? China? Rússia? Coreia? Pra onde ficam esses países? O Caio. E outra? Tipo, pra esses países grandes, entrar em guerra hoje em dia, eu acho que não é economicamente viável. Tipo, hoje em dia vai ser muito mais difícil de ter, por exemplo, uma terceira guerra mundial. De ter uma guerra nesse nível, sabe? Porque não é viável pro país. Tipo, os Estados Unidos vai perder, a Rússia vai perder, a China vai perder. Então, o que tá rolando muito é essas guerras econômicas. Sim, sim. Entendeu? Que é guerra de preço, guerra de produção, guerra de tipo... Tudo que todo mundo já tá vendo. Então, uma guerra, guerra mesmo, eu acho que acontece mais nesses países, tipo, igual a Síria, Israel, sabe? Então, eu acho que nessa parte aqui em Okinawa, eu não conheço, né? Tipo, eu tô falando só por achismo mesmo. Mas se eu sou um estrategista do outro lado, eu acho que Okinawa ia ser o último lugar que eu ia querer entrar. Tipo, ou você dá o win, tipo assim, a gente quebra Okinawa, que aí o Japão é nosso. Ou você vem destruindo o resto pra, né? Acho muito difícil. Mas eu acho que é difícil também. Porque aqui, cara, 50% é base. Os Estados Unidos aqui, eles gastam muito dinheiro em Okinawa. Acho muito difícil. Provavelmente, o que vai ser primeiro atacado vai ser o... Lá pra cima. Lá pra cima. Se caso houvesse, né? É, se caso houvesse. Mas eu não tô... Não é algo que passa pela cabeça de vocês, né? De ficar por segundo, né? Nem pensei nisso. Primeira vez. Nem pensei nisso. Primeira vez. E aqui, se tu é bom pra morar, se você quer vir viver uma vida normal, uma vida assim, bem rústica, né? Não rústica, porque a gente pode ter tudo o que a gente quer aqui. Se você quer lembrar o Brasil... É, lembrar o Brasil. Ir pra praia, conversar com pessoas, aprender o inglês, porque aqui o inglês é muito importante, fundamental o inglês. Nativo, né? Nativo, porque tem japonês que fala inglês. Eu falei isso pro Vini. Falei assim, Vini, porque é a segunda vez que eu venho pro Okinawa. Na primeira eu fiquei em Naha. Aí eu falei assim, Vini, lá eles conseguem identificar quem não é de Okinawa e quem, né, tá passeio. Então, na hora que eles vão falar com você, eles já falam em inglês. Não é igual no Japão, que eles vão tentar falar realmente no japonês, né? Eles veem que é estrangeiro, ainda que saibam uma coisa aqui, outra lê de inglês, eles vão já no japonês. Falei assim, não, lá, se eles verem que você é estrangeiro, eles já vão falar o inglês. Se você responder em português, lógico que eles vão ir pro português, que é mais confortável pra eles, né? Tem restaurante toda vez que a gente vai, já vem traz o menu inglês, né? Até no Suquiata, tem inglês. Eu fui em restaurante brasileiro. Ah, que legal. Falaram que eu pensava que eu era americano. Aí já tá te chegando, né? Aí já tá te dando. Aí chegaram na Gabi, ele é da base? Ah, é? Tá que sacanagem, né, cara? Tão falando. Acharam que eu era da base. Por que que eu corto o cabelo assim? É que hoje eu não curtei a base. Igual da cerveira americana, né? Faz isso aí, com o cabelo americano. Então eles cortam, ah, o tradicional, né? Igual de lá mesmo. Aí eu corto bem, curto aqui, curto aqui. Então eles acham que eu ia dar base. Você é americano. Porque eu sou americano. Ah, só que me faltaram. Aí fui no restaurante brasileiro. E eles são em inglês, em inglês, em inglês. Tinha um amigo nosso japonês que veio lá de Osaka. Aí ele tava aqui e a gente foi no restaurante. Não vou falar nomes, né? A gente foi no restaurante ali. Brasileiro. Ah, dependendo, fala o nome aí. Se quiser bancar um jantar pra nós. Se quiser, é lá. O dinner, o dinner é... Jantar? É seis mil, cadê um? Aí, ó. Se quiser bancar. Às vezes quatro, não há propaganda. Tá parado, tá bom. Então, fogo do Brasil. Ah, já ouvi falar, já. Pouco da gente foi lá e acharam que eu era americano. Americana. Eu não era americano, não. É, a Lira. Mais ou menos, mais ou menos. Chegando lá, né? Chegando lá. Mas eu tô chegando lá e daqui a pouco... Daqui a pouco eu tô fluente no inglês. Graças a Deus, eu tenho a chupa. Que bonitinho. É bom quando tem... É assim, vou falar pra mim que eu não consigo aprender japonês com o vídeo, sabe? Eu não consigo, não consigo, não consigo. É incrível, eu não sei. Igual, meu amor. Eu tentei ensinar inglês pra ele, não dá. Não dá. Dá briga. Não, a gente não dá briga. Ela só não fala. É só simples assim. Não, então... Ela só não fala comigo. Ele tem vergonha de falar. Corta um pouco e vamos lá pra dentro, gente. Trocamos de cenário, rapaziada. É, gente. É que vocês não estão ligados na produção. Muito quente lá fora, né? A produção aqui é... Nossa, mas faz uma diferença, né? Porque o jeito que tava lá fora, assim, pra mim, eu tava de boa, né? Mas eu tava de boa porque o ar tava vindo nas minhas costas. Exatamente. Você e o Jairo, né? Porque eu acho que senão vocês saem pingando, né? Pingando, senhor. Verdade, verdade. E esse ar aqui, cara, eu não sei que... Que ar é esse? É guerreiro? Ele gela tudo. Até lá em cima. Até lá em cima? Não. Porque ela tá lá em cima, né? Por causa do cachorro também, né? Só a noite não, né? A noite a gente só liga o nosso. Mas de dia, a gente liga pra ele. Até a gente chega. Mas, Manos, eu queria agradecer. Verdade. Pra vocês terem aceitado gravar com a gente. Terem tido todo esse papo, mano. Acho que foi produtivo pra gente, né? Sim. Que a gente tava muito interessado. E pra eles também. Que é igual eu falei ali fora. Tem gente que às vezes quer dar um passo diferente. Fazer uma coisa diferente, né? E às vezes assistir um vídeo desse, tipo, cria coragem, né? Dá. Só não criar expectativa falsa, tipo assim, né? E acho que o papo de vocês foi bem, tipo, nesse sentido, tá ligado? Mudar de vida nesse sentido de mental, saúde mental, né, gente? Não é mudar de vida. Só na loucura. De querer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro você entra dentro de uma fábrica e fica lá, né? Morrendo dentro da fábrica. Três horas aí. É. No mínimo, né? No mínimo. Pra você querer guardar dinheiro. Mas o pessoal que vem pro Japão sabe como que é viver realmente dentro de uma fábrica. O povo fica doido. Não é fácil. Não é fácil. Tem gente que fica literalmente doido, né? É, literalmente. Que precisa de gente. Precisa, cara. Porque é difícil, velho. Você ficar naquela rotina de cobrança e aquela mesma coisa e faz e não sei o que. Cara. Sim. Não é fácil, né? Estreando o nosso quadro novo, Na Contramão. Na Contramão. Muito obrigada, Gabi. Muito prazer em conhecer você. Jairinho também. Muito obrigada por receber a gente aqui, né? Quem sabe na próxima... E aí, você vai ficar um mês lá. Voltamos. Voltamos. De malicuia. Vocês vão ter que aguentar a noite. De malicuia, nossa. Verdade. Galera, quem quiser vir pro Okinawa, pode vir. Mudar de vida no aspecto de viver melhor, ter uma vida saudável. Viver uma vida de, poxa, praia, curtir. Vai ser muito melhor do que Meilan. Porque hoje em dia você não tá mais pra ganhar dinheiro. Hoje em dia tá mais pra você viver. Então, seja bem-vindo. Fato. Foi a época. Foi a época. Hoje é mais pra você viver. Então, vem pro Okinawa. Pra quem quer fazer um negócio, também vem. Estuda. Vê o que que é. Pesquisa, né? Vê o que que é e o que que não é. Porque aqui tem muito... Tem que ser um pouco, né? Vem uma semana, duas semanas, pra ver como é que... E sentir também. Pra ganhar dinheiro também é bom. Quem tem algo assim... Pensamento legal. Pensamento legal. É. E vem. E, pessoal, eu vou deixar também o Instagram do Jair, que ele também faz uns rolê, né? Marca uns rolêzinhos. Então, tá na descrição. Eu já vou pôr no começo do vídeo também. Entre em contato com ele, que ele faz rolê de lancha, faz carta de jet ski, faz... Vixe. Tem contato pra mergulho. Tem contato com hotel. Tem contato com carro. Então, se você precisar de alguma assistência aqui em Okinawa também, entre em contato com ele, que eu tenho certeza que vai ser... Ele e a Gabi, não esquece, entendeu? É. Tradutora, né? A tradução é o país. Isso. Pra japonês. Ambos falam japonês e inglês. Ambos vão pôr um... É. Vão pôr um ambos, né? Mas o Jário tá aprendendo. Ele tá aprendendo bastante. Mas isso é muito bom, ok, guys? Vão para Okinawa, vamos para a parê. Como diz a Alissa, antes não era good, mas agora tá ficando good. Agora tá ficando good. Mas é que é good, mas não é. Mas o máximo, nós tá aqui plena. Exato. Mas quem vier pra Okinawa, qual que é o nome daqui? Okinawa. Não. Da cidade? É, da cidade. Iomitã. Iomitã. Quem vier pra cá, né? Então tem o Jário, tem a Gabi. Como o Vini disse, vai tá na descrição. Vocês podem entrar em contato com eles. Amigos nossos agora. Já era do Vini. Esse aqui é meu amigo de... Da época de... Criança. Que olha, vou falar uma verdade, né? Anos e anos. Ainda bem que nós crescemos. Ainda bem. 40 anos de Japão, né, gente? 40 anos de Japão tem que crescer, né? Juntando os dois. Arigatou, né, gente? De verdade. Boa recepção. A gente, obrigada. Obrigada. Valeu, galera. Se inscreve no canal nosso também, né? Segue a gente lá no Instagram pra acompanhar as viagens ao vivo. Quem tá lá no Instagram tá acompanhando nossas stories aqui. Compartilha. Não esquece. Não esquece. Que é importante demais. Passa pros amigos aí que têm a mesma curiosidade. Deixa seu like. E é nóis. E faça o feedback desse nosso quadro. Verdade. A gente pode também sortear, né? Mais pra frente, vamos sortear hotéis. É, nada. A gente vai começar a sortear hotéis. Eu vou ficar ligado no canal do Vini. Que quando a gente ganhar os sorteios lá, que a gente vai ter tantos sorteios pra dar de graça, alguns dias nos hotéis aqui em Oquinal. Então, fica ligado aí no Vini, que a gente vai soltar. O que é que eu preciso? Muito me interessou esse sorteio. Corta esse pedaço aí, gente. Então, deixa eu não conversar primeiro aí que tá pedindo. Vamos conversar aqui do particular primeiro. É, então. Fique ligado no canal, que o Vini vai soltar uns sorteios aí de hotéis em Oquinal, gente. É isso aí. Fechou. É isso aí. E é de graça, viu? Free. Free. Essa palavra o pessoal gosta. Nossa. Eita, laceira. É isso. Um grande abraço, galera. Até o próximo vídeo. Segue acompanhando a gente aqui nessa trip de Oquinal. É nóis, né? Só vamos. Tchau, obrigado. Na contramão. Na contramão. Tchau. 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 Tchau.